MULÉR Zé Conheci no Insta, posso que intimida Carteiras da chanela, acessórios de rainha Etiquetas a parte, a gata é muito linda Me encostou na parede, nem é das gingas Fica o par cheio, birras bem geladas Volamos pela cita, ouvimos música alta Polícia nos para, mas não se passa nada, nada Eu criei o ficha fine, lá um funk tá pesada Não é a beleza, é a postura, que de fin Eu criei aqueles lábios, feito da bruna Marquesin Vamos de um rolê Gira pela maré Deja de como se De faze-me a bebe Vamos de um rolê Gira pela maré Deja de como se De faze-me a bebe Deja de como se De faze-me a bebe Vamos de um rolê Gira pela maré Deja de como se De faze-me a bebe Estuda na London, Oxford Ouve Jimmy Fox e o cheiro é tão forte Adoro rappers Com dreadlocks Só pode ser o latão Dá-me um plano E eu lhe disse que comigo é papo reto Ela disse que não te armas, sigo esperto Não me toques assim, desse jeito Comigo as coisas levam tempo Quero que sejas, meu love Após de um rolê Após de um rolê A dona de um rolê Deja de como se De faze-me a bebe Vamos de um rolê Gira pela maré Deja de como se De faze-me a bebe Como é que é, Viura? Yeah, boy Entraste em ação com o corpo? Shhh, trilha Ela é muito boa Que rabo dela desenha um coração Yeah, mano Tipo, me apaixonei, meu Oh, se as não são no Insta, meu Top Vamos de um rolê Gira pela maré Deja de como se De faze-me a bebe Vamos de um rolê Gira pela maré Deja de como se De faze-me a bebe